Fala torcida vascaína, você está no canal Os Vascaínos e eu, o seu amigo do Canelas Venho trazer boas novas a respeito do nosso gigantesco da colina Nesta tarde de quarta-feira, véspera de feriado Mas que não teremos Vasco da Gama em campo Porém, amanhã os nossos jogadores se representam e voltam a treinar No vídeo de hoje, vamos falar sobre São Januário O Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público Falou, colocou para fora a notícia que queríamos ouvir O acordo do ajustamento de conduta está muito próximo de acontecer São Januário deve ser liberado Eu vou trazer aqui exclusivo ele falando no nosso vídeo Agora, outro recado é o da Vaidebet Casa de Palpite é a Vaidebet Você vai no primeiro comentário fixado aqui embaixo Que a Vaidebet está dando 100% de retorno sobre o seu primeiro depósito Está muito simples Você vai no primeiro comentário fixado Clica lá Cria sua conta com o nosso link para prestigiar o nosso canal E também a empresa que está confiando essa publi ao nosso trabalho E dessa forma você cria sua conta e ela te dá 100% de retorno Botou 20, ganhou mais 20 Botou 50, ganhou mais 50 E por aí vai E para você que gosta dos joguinhos Aviãozinho, roleta e por aí vai A Vaidebet está dando para você Meu amigo Vascaína, minha amiga Vascaína 10 reais na parte, na área de joguinhos Lá do site deles Então tá mole Vai lá no site da Vaidebet No primeiro comentário fixado Cria sua conta e colhe os frutos da moral Que a Vaidebet está dando para você e para o nosso canal O Vasco vai mesmo jogar no Engenhão contra o Fluminense E aí fica aquela dúvida Será que o Engenhão é bom para o Vasco Ou bom para o Fluminense O Fluminense já enfrentou outros adversários Em tapetinhos ao longo deste ano Inclusive com o time reserva Foi muito bem contra o Atlético Paranaense Lá em Curitiba Ou seja, o gramado ali, o tapetinho Dá ao Fluminense velocidade O Fluminense é um time muito veloz Então o Vasco vai ter aí dificuldade Pois não está adaptado E para isso, Ramon Dias já solicitou O Vasco já conversou com o Botafogo E já está tudo ok Ainda em data a ser confirmada O Vasco vai treinar no estádio Newton Santos Que é o Engenhão O estádio do Botafogo Vai fazer um treinamento no tapetinho do lado de fora O Botafogo tem lá fora Um gramado sintético idêntico ao do Engenhão De dentro do estádio Para treinamentos Para times, por exemplo, como o Botafogo Não perderem ali o hábito de jogar De treinar naquele piso O Botafogo tem o CT dele Onde treina em grama natural Mas lá, no Engenhão Joga no tapetinho E também treina Faz alguns treinamentos no tapetinho No campo anexo do Engenhão Que tem ainda dentro do complexo Do estádio Newton Santos Então está tudo certo Entre Vasco e Botafogo Para que esse treinamento Venha a acontecer E o Vasco ontem também esclareceu Que não teve nenhum tipo de intermediário Para liberar o Engenhão Foi conversa entre as diretorias do Vasco Do Botafogo Que prontamente atendeu o Vasco Auxiliou o Vasco nesse problema aí E liberou o Engenhão Para o gigante da colina O estádio estará bonito 90 a 10 10% para a torcida do nosso rival Que estará num cantinho E 90% para a torcida do Vasco Que vai fazer uma grande festa Vai transformar o Engenhão Num caldeirão Para o gigante da colina vencer E levar esses três pontos Tão importantes E tem grana E é muita grana Chegando no Vasco da Gama No dia 23 de setembro A 777 Partners Vai fazer o pagamento Do aporte deste ano De 120 milhões de reais Para o Vasco da Gama Que vai utilizar isso aí Para melhorias no CT Quem sabe Algumas melhorias No estádio de São Januário Também para pagar dívidas O Vasco tem que pagar O Atlético Tucumã Pelo Capasso Tem que pagar também As questões envolvendo Puma Rodrigues O Léo O Lucas Piton Outras parcelas Que o Vasco tem aberto Com os clubes E vai pagar Com a grana Da 777 Que já tem O pagamento Autorizado Está tudo pronto Para no dia 23 de setembro O dinheiro 120 milhões de reais Estarem na conta do Vasco Para que Lúcio Barbosa O nosso CEO Utilize essa grana Para cuidar Dos interesses do Vasco E seguir pagando Em dia Os salários do Vasco Que estão em dia Os funcionários em dia E também Que pague as parcelas Dos atletas comprados E claro Se sobrar um dinheirinho Guardar Para a janela De transferências Para o ano de 2024 Procurador Geral De Justiça Do Ministério Público Do Estado Do Rio de Janeiro Teve uma reunião Com a cúpula do Vasco Hoje A respeito De São Januário O Ministério Público Está prestes A assinar Um termo De ajustamento De conduta Para liberar São Januário O Vasco Apresentou Propostas De melhorias Em relação A catracas Questões Extras Ali da parte De fora Do estádio Para que seja Liberado Demonstrando Melhorias Nas questões De segurança As quais Estavam sendo Exigidas Pela Justiça Para o Vasco Da Gama Segundo Este procurador A situação Está muito bem Encaminhada E nas palavras Dele Dentro das entrelinhas Dá para entender São Januário Está muito próximo De ser liberado E será liberado Com certeza Para a partida Contra o Coritiba Até porque A partida Que vai acontecer No dia 21 De setembro Às 19 horas Está marcada Mantida Para São Januário Hoje Houveram mudanças É o próximo tema As mudanças Das datas Dos jogos de futebol Do Vasco Nesse Campeonato Brasileiro Tem três datas Aí mudadas Eu vou trazer Para vocês É o próximo tema Mas agora Acompanhe O que falou O Procurador Geral de Justiça Do Ministério Público A respeito Da reunião Com a cúpula Do Vasco da Gama O Vasco O Clube E a SAF Apresentaram Uma proposta De termo De ajustamento De conduta Ela disciplina Algumas regras Que o Vasco Poderia cumprir Aprimorando A segurança No estádio Nós vamos fazer Um exame Mais detalhado Dessa proposta Acreditamos Que estamos Avançando Num sentido Bem positivo Para a celebração Desse termo De compromisso A nossa expectativa É que na semana Que vem Façamos uma nova reunião E que nessa nova reunião Possamos também Contar com A presença De órgãos públicos E a federação Para conhecerem Os termos Do termo De ajustamento De conduta Que vem Eventualmente A ser celebrado Tudo bem E é isso Através dessa fala Eu percebo Que a situação Está muito próxima De ser resolvida Segundo fontes Ligadas ao clube O Vasco Realmente Já está contando Com o São Januário Liberado Para a partida Contra o Coritiba Partida essa Que vem Dentro das alterações Feitas pela CBF A pedido do Vasco Que se libere logo A nossa casa São Januário É a casa Do verdadeiro Clube do povo E o povo Tem que estar lá dentro Para apoiar O Vasco da Gama Então eu fico aqui Na torcida Para que isso Aconteça O quanto antes Na próxima semana Terá mais uma reunião E aí sim A liberação Do estádio De São Januário Será consolidada Confirmada Para que Vasco E Curitiba Se enfrentem No dia 21 do 9 Às 19 horas E hoje Falando nisso A CBF Liberou A mudança Que o Vasco Queria a respeito Das partidas Incluindo A partida Atrasada Contra o América Mineiro Foram três alterações Que ocorreram Em partidas do Vasco A primeira delas Vasco E Fluminense Saiu de São Januário Para o Engenhão E vai ser mantido Dia 16 do 9 Que é sábado Às 16 horas Horário Já era também Está aí mantido Este horário E aí O Vasco Vai enfrentar O Curitiba Na quinta-feira Como falei Às 20 Aliás Dia 21 do 9 Às 19 horas E depois Partida Atrasada O Vasco Vai enfrentar O América Mineiro Na segunda Dia 25 de setembro Às 8 horas da noite Com cobertura Completa Do nosso canal Essa mudança Foi um pedido Do Vasco Porque estava Com as partidas Muito próximas Muito perto E aí o Vasco Conversou lá Com a CBF E a CBF Acatou O pedido Do Vasco Ao fazer Essas mudanças O que você achou Das mudanças O dinheiro Da 777 Tudo que está acontecendo No Vasco São Januário Vai ser liberado Quero saber O seu comentário Deixa aqui embaixo A tua opinião Senta o martelo No like Inscreva-se No canal Os Vascaínos Seja membro Vem para o grupo De WhatsApp Vai no botão De seja membro Ali Ah, mas eu não tenho Cartão de crédito Sem problemas Vai pelo Pix Aqui na descrição Do vídeo Eu te ensino A ser membro Do canal Os Vascaínos Então Às 8 e meia Eu vou estar aqui Ao vivo Com o lindo E aquele Mário Coelho Falando de Vasco Hoje tem live Estou te esperando Mais tarde Valeu Sempre ao seu lado Até o fim Minha vida é você Minha torcida Do Vasco Sempre à vida Minha vida É o barato Amor